Quero voar Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Flutuar meu corpo Eu sinto Vou voar Vou voar Até no céu chegar Contemplar Jerusalém Jerusalém As bellezas que ali tem Que ali tem Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Até no céu chegar Quando eu ali chegar Vou meu Cristo abraçar Ó que forte emoção Sentirá meu coração Veres aqui Moisés E todos os fiéis Quando eu ali chegar Contemplar Contemplar meu grande rei Na grande ceia participarei Ao lado de Jesus Que maravilha Vou voar Vou voar Vou voar Nas asas do Espírito Quero voar Quero voar Nas asas do Espírito Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Flutuar meu corpo Sinto Vou voar Vou voar Até no céu chegar Até no céu chegar Refri meus queridos irmãos Pedro, Tiago e João O que forte emoção Que emoção Que emoção Quando eu ali chegar Quando eu ali chegar Vou meu Cristo abraçar Ó que forte emoção Sentirá meu coração Veres aqui Moisés E todos os fiéis Quando eu ali chegar Contemplar meu grande rei Da grande ceia participarei Ao lado de Jesus Que maravilha Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Vou voar Flutuar meu corpo Eu sinto Vou voar 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 Nas asas do Espírito Vou voar Eu voar Vou voar Eu voar Quero voar Amém